Licença Meu nome Lourdes Lourdes do Santo Silva Globo apresenta Sou mãe de 5 filhos Não preocupa não porque já tá tudo criado E eu Pra sair daqui, aquilo ali não me deixa Aqui na Real Dona Lourdes Eu preciso morar sozinho Não sabe fritar um outro, não sabe passar um café Eu não estou acreditando nisso que está acontecendo Riozinho tá de mudança Olá, moleque Olá, bem-vindo Bom dia, Ana O que você aconselha Pra essas mulheres que estão assim Os filhos começam a sair, a casa começa a ficar vazia Isso tem um nome, não é? É a Síndrome do Ninho Vazio Eu não, eu tô ótima Lourdes, acorda Mulher Deixa esses meninos resolverem as coisas deles Já sei Você tem que voltar pra pista Eu não quero mais saber desse negócio de namoro, sabe? Por que não? Agora que você tá livre de filho Isso é o que? Uma calçola Já entrou no amor veterano? É o que? Oba, já deu o match E eu já pensando, ela é minha Em 50 minutinhos a gente chega lá É o que? 50 minutos só pra ir? Essa mulher é sensacional Meu corpo dá um pão Eu vou dar um pão pro meu corpo Esse aqui é o Mário Sérgio Que vai ser o seu par Na aula de hoje Prazer Eita! É João Gomes? É João Gomes! Com quem é que a senhora tava Até uma hora dessa Toda bonitinha e cheirosinha Que eu tô sentindo o perfume daqui Da autora de Amor de Mãe Manuela Dias Você não tem mais idade pra namorar Escondido, minha querida Dona Lourdes O filme Eu sou tua mãe Mas eu também sou uma mulher Você vai esperar Mãe? Mãe também namora Mãe também beija Mãe também beija Mãe e pai Uma produção Estúdios Globo Tchau e benção Fui! Breve nos cinemas Verifique a classificação indicativa